Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Rasta! Rasta News Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastos e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um festival de tornozeleiros indianos? Um mar de coques samurais? Um renascimento espiritual? Ou apenas uma multidão de raparigas veganas, seguidos por jovens gados demais, a fim de molhar o próprio... Paralelepípedo. No Rasta News de hoje, trataremos de mais um fenômeno não muito fenomenal e que vem desde tempos não tão primórdios, mas já velho o suficiente para ser teu pai, tomando as ruas, parques, gramados e estacionamentos do Ocidente, com suas saias indianas, baseadinho enrolado em folha de caderno, tatuagem de gnomo, vinho de garrafão e ideias de amor livre que pavimentaram a estrada para uma nova era de ênzos e valentinas que têm as respostas para as questões mais fundamentais da humanidade, menos em que porra de banheiro ir para arrear um barro no Rolapalooza. Amantes do Amor Eu tenho até uma música, né? O nome dela é Boladão de Amor. Como é que é o nome da música? Boladão de Amor. Boladão de quem? Boladão de Amor. Boladão de Amor? É, Boladão de Amor. Pô, Boladão de Amor? Pô, quanto tá o X-Burger aí? O amor nunca teve tantos amantes e o inferno nunca esteve tão cheio. Esta frase de caminhão, do dramaturgo pernambucano Halston Rasdrigues, traduz uma verdade que faz parte do espírito dos nossos tempos. Nas escolas, nas ruas, campos e plantações, todos iguais, braços dados ou não, escutamos jovens de 12 a 45 anos na cara, emitindo platitudes a respeito de coisas que ninguém discordaria. Ah, eu sou a favor do amor. Tá aí, quem é contra, minha filha? Abaixa o amor em nome de comédia romântica cretina. Minha filha, tá meio que na definição do amor como um bem, que ele é uma coisa desejável, amável, digna de ser buscada, por si só. Você realmente não é tão especial assim. É como ser a favor de manteiga e chá aqui no cuscuz. Ninguém é contra isso, minha filha. Nunca me esquecerei da histórica campanha de 2018, quando a gente via aquelas fanfics dos marqueteiros do Haddad, com aquele slogan de já virou. Eu lembro que tinha uma que ficou imortalizada na página de Instagram viravoto. E era assim. Minha amiga ultra-mega-bolsominion me disse hoje que vai mudar o voto pro Haddad, por amor aos animais e ao meio ambiente. Aham, é verdade. Eu tava lá, eu era o meio ambiente. Agora, imagina a conversa entre as duas raparigas do Undoca, né? Ai, amiga, você vai votar no Biruleibe mesmo? Ai, amiga, sabe como é, né? Eu não gosto de gente pobre. Ah, tá, amiga, tudo bem. Eu também não, né? Por que você acha que eu sou a favor do aborto? Bom, lembremos que essa fanfic veio antes da raparigagem ressignificar o conceito de dar aos pobres. Mas e dos animais? Você não gosta? Ai, depende, né, amiga? Barata, lagartixa, rato, tem horror. Não, amiga, não. O mico-leão, fofinho, uma onça. O boto cor-de-rosa. Ah, esses são fofos, né, amiga? Eu acho top. Pois é, o Bolsonaro não gosta. Como assim, amiga? É, ele quer queimar a Amazônia pra construir uma loja da Havan. Ai, amiga, aí vai encher de pobre, né? Que bem que você me avisou. Ai, eu ia votar nele, mas agora eu vou votar no Haddad. Ele gosta dos bichinhos fofinhos, não gosta, não? Gosta, amiga. E das bichinhas também, não podemos não esquecer dela, né? Ai, amigo, obrigado por me ajudar a salvar os bichinhos. Eu vou até tatuar fora bozo na minha lombar. Bom, se vocês podem inventar fanfic, eu posso imaginar os detalhes. Justo e necessário. Ou como se esquecer do Pompeu de Matos, né? Fazendo campanha pro Cirão da Massa. Cirão da Massa já dá a tapa em geral, muito antes do Will Smith. O maluco lá usando o símbolo do PDT com a inscrição. Diante da violência, uma rosa. Ciro 12. Irmão, eu fico imaginando a estratégia do PDT pra combater a violência, né? Que nem quando o Brizola queimou armas de brinquedo no morro, né? Ah, vamos imprimir rosas e colocar no cano do fuzil da criminalidade. Outra muito boa foi uma que eu vi lá pra 2017. Era um vídeo de uma gatinha, mamãe nova era dessa aí, perguntando ao Cortella, Clóvis, Carnal, tanto faz, né? A pergunta não importa, mas ela começa assim. Eu sou professora de yoga, pratico yoga. Meu filho tem 4 anos e ele foi educado no amor. Mas ele tá vivendo muito forte essa cultura do ódio. Minha filha, o pobre diabo não tem 4 anos. Não tem como ele ter sido criado ainda. As distinções que vão servir ao infeliz são do tipo, o que é catota, o que é comida, né? O furico se lava, não é só passar papel. Coisa desse tipo. Se a galera fica assistindo filme Cachorro Inteligente e Criança que Fala, aí dá nisso, né? Na América, a coisa também não é diferente. Na verdade, os chavões da vez costumam surgir aqui primeiro e depois são importados para o Brasil. Uma moda muito comum aqui é a de pegar algum traço de personalidade que tenha um nome bonito, isolá-lo como se ele fosse bom por si só e fazer com que as pessoas se identifiquem com ele e imediatamente com alguma corrente política pronta pra falar em nome dele. Neste caso, estou falando da demônia da empatia. A empatia é o traço preferido das raparigas espirituais modernetes americanos em todos os estudos de yoga e em todas as cafeterias Badaba Way de Williamsburg. Vemos este tipo, com seus óculos de armação grossa e franjinha estilo juruna, declamarem aos quatro ventos sobre como é difícil a vida de um empático, como elas literalmente sentem as dores das outras pessoas. Olha, se tem um negócio que eu odeio é essa raparigagem das pessoas que usam literalmente pra expressar intensidade. Quando eu escuto uma rapariga dizendo que sente a dor do outro, literalmente, eu já fico imaginando ela escrevendo um romance psicológico cheio de detalhes. Mas não, o máximo que essas raparigas fazem é encher o rabo da Rupi Kaur de dinheiro e chorar as pitanga no Twitter. Um dia desses, né, veio uma garota me perguntar na caixinha o que era o ciúme e depois me dizer que se sente muito triste com o fim dos relacionamentos passados do seu namorado. Eu respondi que o ciúme é um sentimento de cães, né? Isso aí dá pra responder. Eu fiquei pensando, porra, uma coisa é você ter uma noção do sofrimento de uma pessoa. Agora, outra coisa é você dizer que sente algo que você não viveu pra sentir. Isso sempre, sempre tem cheiro de afetação. E afetação com aquelas inclinações tirânicas. Olha, minha rastinha. Se você é uma pessoa normal, tranquila, que usa calças, quando outra pessoa conta uma tragédia pra você, você, como pessoa normal, vai fazer algumas coisas. Uma delas é você vai calar a boca e ouvir o que o outro tá dizendo até ele cansar. Segunda, você vai perceber se a pessoa está querendo um conselho ou não. Caso a pessoa queira mesmo um conselho, você vai analisar bem se você consegue imaginar como agiria. Veja que ninguém tá falando aqui de sentir a dor do outro, mas sim de um esforço imaginativo. Que evoque aí alguns personagens clássicos da literatura ou alguma experiência pessoal que já não te afete tanto pra não ficar aquele conselho que vira uma autobiografia, né? Entendo o que aconteceu com você, comigo, blá, blá, blá. Então daí o cara conta a história da vida dele inteira, né? Tente se colocar no sapato da pessoa pra ver se tem alguma coisa que você faria diferente. Na maioria das vezes você vai ver que é tão difícil que beira o impossível. E você não vai se achar tão empático e vai dar menos conselhos. Você, humildemente e tacitamente, reconhece que na verdade não sente o que ele sente. E não sabe o que dizer. E emite aquilo que qualquer pessoa normal e sã da cabeça faz. Que é, contrair um pouquinho aqui o canto da boca, instalar a língua e dizer um... Foda, né? Foda. Foda, é foda, velho. É foda. E com a outra mão você já traz uma cerveja gelada pro maluco ou um chá, dependendo da ocasião. Até o Sheldon Cooper, né, lá daquela série cretina, entende a verdade de uma bebida quente e um... There, there. É o que dá. É razoável. É de verdade. É mente. A verdade é que a empatia é um traço de personalidade que, como todos os outros, precisa ser bem dosado e usado com parcimônia e na presença de outras virtudes. Especialistas dizem que ele é um traço bastante presente na maternidade. É o que faz com que a mulher não jogue pela janela aquela criatura abrindo berreiras 2 da manhã durante meses toda cagada. Ali, realmente, você vai precisar de toda a empatia possível por aquele serzinho indefeso e vulnerável. Mas os nossos amantes do amor, a favor de ceifar esses seres justamente quando eles são mais indefesos e vulneráveis ainda, dirigem sua linda empatia para o mundo. O problema mora aí, meu filho. É quando você vai e enxerga o mundo inteiro como um bando de serzinhos indefesos e vulneráveis. Obviamente, ninguém é capaz de enxergar o mundo inteiro. Isso é uma figura de linguagem. A pessoa vai recebendo aqueles pedaços, fragmentos de realidade. E com uma sugestão sentimental daqui e dali, a hipertrofia da empatia pode gerar um câncer. Nós vivemos este momento. Cada vez mais, temos uma legião de empáticos que, ao encontrar pessoas desfavorecidas, desumanizam o seu próximo e colocam-no na categoria do infante indefeso a ser protegido. E qualquer pessoa que estiver no topo da hierarquia passa a ser visto como um predador, um malévolo, um usurpador. A Maria Joaquina do Carrossel. Meus parabéns, você está muito bonita. É que nem com criança mimada, né? Aquela que você faz tudo por ela e você nunca para de fazer. Ela termina virando um adulto inútil, que não consegue sair de casa e fica lá odiando você e o resto do mundo. E não podemos dizer que com uma certa razão. As políticas dos nossos amantes do amor são assim. Elas terminam gerando aquele mesmo ódio, aquele mesmo ressentimento que eles acreditam estar combatendo. Ao que eles respondem com a necessidade de mais e mais poder para se proteger e manter tão maravilhoso projeto de tutela da humanidade. A verdade, meus amigos, é que é fácil amar a humanidade. Ou de proclamar amor à humanidade quando se tem a pretensão de governá-la. É fácil, da chefia de um gabinete, amar os oprimidos, os desfavorecidos. Difícil mesmo é amar o próximo quando o próximo está próximo. Nunca me esquecerei daquela passagem do Padre Zósimo, em que ele conta a confissão de um médico que diz que se surpreende consigo mesmo. Porque quanto mais ele ama a humanidade em geral, menos ele ama o homem em particular, individualmente. Ele fala que nos sonhos ele pensa em servir a humanidade calorosamente e de até ir à cruz por ela se necessário. Mas que é só colocar ele no mesmo cômodo com a pessoa por dois dias e a personalidade daquela pessoa já o oprime, restringe sua liberdade. E que em 24 horas ele é capaz de odiar até o melhor dos homens. Por causa do jeito que ele come o jantar, por causa do jeito que ele limpa o nariz. E pior, quanto mais ele odeia as pessoas individualmente, mais ardente torna o seu amor pela humanidade. Esse movimento aqui, cara, é importantíssimo. Pois bem, o amante do amor morre de amores pelo amor. Pela empatia, pelas baleias, pelas abelhas, pelo índio, pelas mulheres, pelos professores. Mas basta uma eleição e uma ceia de Natal e o amante do amor é capaz de odiar a própria família pra sempre. Amor, meu amor, veja só esse amor, não é amor. Ou como diria a banda Ovelha Negra, amor de rapariga não vinga não. Não tem sentimento, não tem coração. Pois acontece que certa vez eu estava andando aqui na minha floresta, nas montanhas rastônicas, e avistei um verme passeando. Daí, eu cheguei no verme e ele falou comigo. E aí, rastão, tudo em cima? Eu respondi, melhor do que mereço, verme. E por aí. Ele me respondeu que estava rastejando, mas que tinha tempo para me contar uma boa história. Me contou a história de quatro irmãos, Agape, Phileo, Storge e Eros. Agape era o irmão mais velho, mais sábio, mantinha os outros em harmonia, né? Porque Storge e Philea, às vezes, eles se dão muito bem. Mas como Eros, o mais novo, é muito serelepe e ciumento e impetuoso, às vezes dá uns problemas. Quando Eros resolve brincar com Storge, por exemplo, sempre dá tragédia. A lista vai. Já quando Eros brinca com Philea, às vezes Agape se junta e dá um belo matrimônio. Às vezes, Philea é mais forte e aí Eros pica a mula. E é aí que rola o fim daquela amizade colorida, que acaba ou com amizade ou com colorido. Diz a lenda rastofânica que Eros foi crescendo, ficando forte, e que quando ele atingiu a maioridade penal, sob influência do anjo que do meu caolho, ele chamou o irmão mais velho para dar um passeio no bosque das Modernetes, onde o Agape foi atacado por uma horda de góticas rabudas que arrastaram ele para o pântano do relativismo, de onde um dia ele vai se soltar e vir com a porra toda para botar a horda na casa de novo. Mas acontece que Eros saiu de lá sem ele, com duas demônias a tirar colo, a paz e a empatia. E sob a agir delas, tiranizou os seus irmãos e a humanidade ficou tão deslumbrada com ele que passaram a idolatrá-lo. Teve, como seu sumo pontífice, Herbert Marcucci. Eros aceitou a adulação e, muito contente, tomou para si o título de amor. Estabeleceu, então, o seu reino de insanidade, liberando o anjo pigmeu caolho a usar da paz e da empatia para fazer chantagem emocional no juvenil pelo mundo afora. Podem dizer aí que estou mentindo, mas o que o verme passeando me contou é muito certo e muito verdadeiro. Todas as eologias mequetrefs que eu escuto ao tal amor sempre me parecem tratar de uma coisa vulgar e mesquinha, rastejando ali, junto aos sentimentos mais bovinos da humanidade. Não é de se surpreender que as raparigas espirituais da era de aquário sempre venham acompanhadas dos simplícios, os jovens gado demais, a fim de sarar uma xotrilha em nome do amor. Como é o famoso caso de Daniel Cohn Bandit, membro dos Greens, os verdinhos do parlamento europeu, dos quais foi líder até 2014. Daniel foi um dos principais líderes nos protestos dos amantes do amor em 68, que, em Paris, começou com um protesto. Pedindo o quê? Pedindo que os homens pudessem entrar nos dormitórios femininos nas universidades, meu amigo. Gado demais! Antes fosse apenas gado, porque de acordo com o livro do próprio Cohn Bandit, The Great Bazaar, o seu chocolate preferido era o mesmo do PC Cuqueira, Garoto. Me responda, PC Cuqueira, porque tenho mais cara aqui. Parece até que você espera alguém pequeno subir. Os jovens amantes do amor de Paris de 68 eram assim. Amor para dar e vender. Um pouquinho de mau irmo aqui, um pouquinho de pedofilia como direito humano ali. Nada demais. Tampouco podemos esquecer dos nossos amantes do amor americanos, do famoso verão do amor. Ah, o verão do amor. Bastante yoga, bastante amor livre. O que quer dizer Eros livre e os outros irmãos subjugados. E uma atmosfera de drogas e rock'n'roll e um apelo por mais uma daquelas platitudes contra a qual ninguém é. A tal da demônia da paz. Pois bem, não é novidade que a geração paz e amor foi responsável pela grande pressão da opinião pública em relação à ocupação americana no Vietnã. Pois bem, eu não preciso novamente contar da carnificina que foi a invasão do sul pelo norte comunista, nem dos campos de trabalho forçado, muito menos da hegemonia comunista que se instalou na região, matando muito mais que a própria guerra. Mas os amantes do amor estavam longe. Estavam em São Francisco, estavam em Nova York, curtindo a vida doidado. Já acabou. Desliga a televisão. Longe de qualquer responsabilidade. Bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. O nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Fritz of Capra. Pô... Eu nunca esquecerei o dia em que ganhei de um querido professor de física, a quem aprecio muitíssimo até hoje, o livro O Ponto de Mutação. Eu estava para entrar na faculdade e fiquei muito entusiasmado com aquilo tudo. Pô, era um físico quântico falando sobre a sociedade. Era isso que a gente precisava. Chega dessa galera de humanas. O que poderia dar errado? O cara era um físico quântico? Por sinal, quântico virou uma dessas palavras feitiço que faz com que a rapariga espiritual e o jovem místico que compartilham frases do Osho caiam em qualquer coisa. É coach quântico, é reprogramação quântica, é a ação quântica à distância e já tem até PHD em sexo quântico. Fala aí, minha ativista quântica, meu ativista quântico. Hoje vamos falar de um tema maravilhoso. Sexo, mecânica quântica, os arquétipos poderosos do entorno. Eu fico imaginando a dificuldade desse sexo quântico, né? A donzela ali tendo que calcular o Hamiltoniano para saber qual a probabilidade do Pinto estar lá naquele momento. Tá ou não tá? Tá ou não tá? É o entra e sai quântico, meu amigo. Uma loucura. Mas voltando ao capra e o ponto de mutação, construiu a parada de uma maneira que, se parecer redundante o que eu vou dizer aqui, vocês encarem apenas como um vale a pena ver de novo. Fist of Capra é um dos profetas disso que ficou conhecido como Nova Era, que antes fosse apenas um disco brega do Angra. É mais uma tentativa secular de espiritualizar o Ocidente. Como já documentou o Olavão, o dito cujo veio a Brasil em 93 para falar sobre a tal Nova Era na tal Universidade Holística Internacional de Brasília. Não é brincadeira, senhoras e senhores. Brasília tem um troço chamado Universidade Holística Internacional da Paz. É verdade. Eu estudei lá. Foi lá que eu aprendi a falar. E nesse evento do capra estavam lá o herege Frei Beto e o político de estimação dos charlinhos brasileiros, Cristóvão Buarque. Coisa boa, não poderia sair daí. Capra não é diferente de qualquer outro moderno no sentido de que ele chega com a tal pílula vermelha, meu amigo. A parada que só ele sacou e que vai te tirar da Matrix. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Segundo ele, a sociedade chegou naquele ponto de inflexão ali que vai fazer todos os períneos da Terra voltarem-se ao Sol com o fim da energia baseada em petróleo e a era da energia solar se estabelecendo naquela década mesmo. Proclamava também o fim do patriarcado. Essa aí deve ter sido top pra HDA umas feministas, né, seu Fritz Hoffer? Hein? E também afirmava que o mundo iria trocar o cientificismo por uma parada mais holística, tá ligado? Bom, o maluco escreveu isso aí em 82, meu amigo. Essa pala é tão velha quanto o Under the Blade do Twisted Sister. Estamos aqui em 2022. O Dee Snider já parece a DC Gonçalves e nem mesmo os períneos da galera da maçonaria são completamente movidos por energia solar. Mas o papo pra cima das raparigas espirituais é o melhor de todos. Segundo ele, o patriarcado consiste não apenas no domínio do homem sobre a mulher, mas também no domínio do homem sobre a mãe natureza. furando-a e tentando dominá-la pela tecnologia a qualquer custo. Você pode ver como é fácil cair nesse papo, né? Particularmente numa sociedade de inocência e pós-revolução sexual onde o gado demais exacerba tanto a liquidez instantânea do Pussycard que o problema lá dos tarados em 68 que era os homens poderem entrar nos dormitórios das mulheres agora virou o oposto e nos campos mais badalados e gordinhos do ocidente os novos amantes do amor tentam segregar novamente homens e mulheres no campus criando safe spaces e coisas do tipo. Para uma rapariga média que acha que todos querem furar oprimir e dominar a perseguida a coisa mais fácil é projetar essa visão para o planeta Terra o mundo do jovem místico tem dessas imanitizações escrotas quando eu era pequeno eu queria ir para o céu ficar ali com o papai do céu um lugar além hoje o homem já está tão cheio de si que ele ficou apequenado ele é tão incapaz de imaginar algo além do mundo físico que até a espiritualidade dele ficou materialista e as raparigas hoje se identificam com o planeta é a mãe Terra ou então com alguma deusa do rio ou uma sereia aqui em Nova Iorque está aqui para ter uma parada brega do caralho é a parada das sereias do Mermaid Parade as tinderelas todas vão para Coney Island vestidas de sereia eu fico pensando na mulher moderna com uma vida de sereia ali no fundo do mar cabelo duro todo cheio de sal de quebrar qualquer pente meu amigo a pele toda ressecada da água do mar tendo que comer carne de marujo cheio de tifo essa troca definitivamente não foi boa mas não para por aí para Fritz of Capra o domínio do homem sobre a mulher também é refletido no predomínio da razão que é uma faculdade masculina sobre a intuição que é uma faculdade feminina opa a janela de Overton já se deslocou tanto que eu acho que hoje esse seria considerado um comentário sexista de colocar o homem como uma criatura razoável e a mulher como hashtag a louca da intuição isso aí no dicionário de gatilhos pós-moderno é gaslighting de qualquer forma lembra muito aquele escritor interpretado pelo Jack Nicholson em Melhor ou Impossível quando a menina pergunta para ele como é que ele consegue escrever personagens femininos tão bem mas essa conta não fecha senhoras e senhores porque esse papo de que o domínio da natureza é a afirmação do patriarcado é um bullshit completo porque a primeira coisa que o domínio da natureza pela tecnologia abalou foi justamente as sociedades agrárias patriarcais da mesma forma esse negócio de predomínio da razão é uma parada de iluminista foi o iluminismo que pariu esse negócio de liberação feminina de direitos iguais o império da razão é um grande inimigo do patriarcado não o seu legitimador mas o melhor é a prescrição para o problema vamos então imitar as civilizações agrárias orientais que são parme patriarcais até o talo e até hoje o cara nasceu na Áustria herdeiro do que há de mais aristocrático elevado espiritualmente na Europa mas ele não quer cavar onde ele está ele prefere o que? romantizar uma ideia de oriente de uma sabedoria pela qual o europeu atrasado colonizador corno e arrogante precisa se guiar para se salvar eu entendo o Brasil abraçar uma porcaria dessa por um viralatismo de não seremos colônia dos europeus mas aí aceitaremos ser colônia de um fantasma de Ásia que um europeu cretino inventou pra gente a mesma porcaria acontece aqui nos Estados Unidos só que em vez de ser um viralatismo colonialista é aquela autoacusação vaidosa em que o branquelo checa todos os seus privilégios ah eu posso comprar uma arma ah eu posso sair na rua com essa arma e não ser incomodado pela polícia ah eu posso me drogar não sei quantas vezes e ainda terei não sei quantas chances de recuperar a minha vida e eu fico ali meu filho você tá chorando ou você tá contando vantagem a resposta é sim daí o Fritzschof Capra vem com a parte científica do negócio né o que vindo de alguém que é um físico você vai esperar o que é uma puta crítica sinistra né de quem tá ali por dentro dos paranauês mas aí acontece aquele problema de barbarismo especialização no caso do cara estudar física mas não ter a mínima noção da história das ideias o maluco vai acusar um paradigma um paradigma que domina a cultura segundo ele há muitos e muitos séculos um paradigma baseado no mecanicismo newtoniano na ideia do método científico como única maneira de se conseguir conhecimento e no darwinismo social porra meu irmão o mecanicismo newtoniano já foi contestado por Leibniz na mesma época é que tinha os bocas do inferno tipo Voltaire que ali ridicularizava o cara né mas isso é diferente de dizer que o negócio dominava a cultura nem mesmo no século 19 que é o século em que a galera do I fucking love science achava que tinha explicado tudo o mecanicismo nunca passou sem as críticas de um Schopenhauer ou de um Kierkegaard por exemplo o que dominou mesmo a Europa por mil anos foi o cristianismo na idade média que todo mundo que escrevia alguma coisa de relevante tinha aquela base a história da modernidade meu filho é outra coisa é um monte de maluco no youtube por correspondência cada um achando que encontrou a nova red pill o mecanicismo é apenas mais uma delas e acabou já no século 20 com Planck a ideia de cientificismo também ela talvez seja mais evidente com o positivismo mas aí até o lançamento do ponto de mutação mal dava um século e o único lugar onde o positivismo é influente até hoje é no Brasil mesma coisa com o neodarwinismo que é uma parada que só os americanos é quem curtem mais com essa porra de self-made man Margaret Sangers da vida e os programas eugenistas da fundação Ford que subsistem até hoje nas clínicas de aborto tipo a Planned Parenthood no Brasil algo parecido com isso onde o espiritismo de Kardec virou moda em que a galera resolve usar a ideia de evolução de maneira mística e aplicá-la às almas dos mortos em busca de tornarem-se seres de luz agradeça essa galera aí as raparigas que ficam com esse papo brega de grato e luz mas calma funcionário público eu sei que você gosta do espiritismo eu não estou falando isso aqui para fazer uma crítica a sua crença não entendeu? antes que você venha que nem um esquerdista e dizer você precisa ler o livro dos espíritos calma eu só estou dizendo que não dá para dizer que o neodarvinismo dominou a nossa cultura por muitos séculos é isso só ok? você me dá essa licença? pois bem se o diagnóstico já é todo cagado os remédios para esses males não são nada que a nossa cultura já não tenha nela mesma na ortodoxia que realmente a dominou por séculos mas aí o maluco tem que ir lá na Conchichina onde o cara não entende nada onde o maluco provavelmente estava tirando uma onda com a cara dele pô esse maluco não fala chinês não tipo vamos zoar esse maluco aí traz de volta um monte de crença cagada para dizer para o seu João que ele tem é que cheirar a suruba quântica seu João estava ali porra plantando o milho dele tranquilo ele não quer saber quem é Newton quem é Darwin quem é Conte ele dorme porra quando o sol se põe e acolhe com os passarinhos é o jovem gordinho de classe média que sem nem conhecer quem é Fijof Capra mas que já tem um senso comum que é tão incomum quanto carente de senso onde ele encontra como diz o velho a autoglorificação prometeca na passividade inerme ele vai integrar-se ecologicamente no equilíbrio da nova ordem onde o conformismo coletivo será assegurado mediante a justa repartição dos meios de satisfazer as paixões mais baixas e mediante um arremedo de religiosidade externa que dará a essas paixões uma aura lisonjeira de profundidade e autoconhecimento é o conhece-te a ti mesmo convertido no punheta-te a ti mesmo que está por trás da nossa leva de amantes do amor Fijof Capra ainda vive mas dificilmente será responsabilizado por nos atualizar as definições dos amantes do amor através do jovem místico e da rapariga espiritual e consequentemente aumentar o poder psicológico dos protestados no mundo mas não custa nada homenageá-lo com o nosso troféu de godal Rasta é pecado descascar o Bente V mesmo não pensando em uma mulher específica ô meu filho você pensa em que? a ideia de mulher é o punheteiro neoplatônico o gado ideal você está querendo enganar quem meu filho? é pecado do mesmo jeito viu? Rasta sou criticado por ser barman pela minha família tem uma raiz de protestantismo nessa crítica? eu não consigo conectar uma coisa com outra não meu filho eu acho que tem uma raiz de bebedeira aí nessa pergunta que aí começa a fazer mais sentido mas dito isso olha meu irmão eu sou amigo dos barman sempre agradeço a ele pelo serviço prestado e eu sempre dou gorjeta em todo lugar e eu clamo a você que vai no bar dê pelo menos 20% de gorjeta pro seu barman viu? que ele é um cara rochedo senão você merece cuspe e chifre Rasta ela me bloqueou no insta porque falei que ela era linda nos status e agora? que tal parar de ser gado demais? o que ela era linda Obrigado.